Eu joguei o Brown Stars pela primeira vez e você vai ver comigo como foi essa loucura E aí Clashers, beleza? Pronto Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, eu tô com o meu iPhone aqui do ladinho Cara, e eu vou abrir pela primeira vez o jogo aqui, o Brown Stars Pra gente ver juntos como que é essa loucura nesse novo jogo Então eu vou lá, vou clicar agora, vamos aí abrir a partir de agora Então vamos lá, clicando aqui, vamos lá, vamos ver como vai ser Supercell, Brown Stars, meu Deus, tô até aumentando aqui o volume pra ver se... Vamos ver como vai ser isso daqui, primeiras impressões Beleza, ok, tá, bem-vindo o Bruno Clash Beleza, tá pedindo pra eu tocar ali Ah, eu vou controlando ele onde ele vai, tá, beleza Deixa eu ver... Ah, olha lá Se eu segurar e posicionar meu dedo em algum lugar da tela Assim, ó, vocês tão vendo aí, ó Ele vai mostrando onde que tá e tal Ah, ele atira, isso daí é pra atirar Segurar, ele atira Tá, aí clicar, você vai pro lugar que ele tá mandando Tá, vamos lá de novo Beleza, chegamos ali Nossa, eu tomei um susto aqui, mano, você é louco, mano Tá, beleza Estamos ali, ó, estamos no meio da mata ali, cara Ah, vamos lá Tá mandando ele ir pra frente Agora é o cara, agora é o cara Ah, agora é aquela hora que eu falei do tiro É, aquele... Você vai arrastando, você vai arrastando o dedo, ó Você vai arrastando o dedo e aí ele atira Então, essa é a diferença Clicou no lugar, ele vai pra lá Arrastar o dedo, ele atira, ó Tô atirando Tô atirando Então, vamos lá Vou atirando aqui Vamos ver Ele não tá se mexendo, então é mais fácil, né, ó Vou colocar aqui pra vocês verem, ó Eu tô atirando assim Ó, assim atira Entendeu? Assim atira É muito fácil, cara Bom, agora tem isso aqui que eu não sei o que é Esse botãozinho parece que é o especial Agora tá mandando atirar pra lá Ah, é o especialzão, mano Que destrói tudo, irmão Caraca, que loucura, mano Beleza Tá, ele tá falando que eu sou um... Um brawler top, mano Um brawler top, moleque Bom, vamos lá Passei aí uma fácil tutorial Meu nome, meu nome Agora é meu nome, vamos lá Básico, né? Basicão, né? Bruno Clash YT Ah... Vamos ver se vai dar YT Beleza Bruno Clash YT Bruno Clash YT Ok, beleza Temple Reigns Vamos lá 3x3, beleza Ah... Tá Play Vamos ver como vai ser isso daí, cara Quero só ver como vai ser essa doideira Olha o tamanho do mapa, cara Eu peguei aqui Contro... Ah, tá Eu e alguns bots Tá, beleza Eu tô andando, ó Dando toquinhos Dando toquinhos Ele vai andando, ó Ele vai andando E aí fica mais tranquilo Agora eu tenho que matar ali, ó Tá Eu tô atirando no nada Porque você tá vendo que eu tô atirando no nada, né? Bom, vamos ver aqui, ó Eu tenho que... É, eu tô esquecendo aqui É o seguinte Vamos lá Matar Vamos matar Vamos matar Você é louco Ah, tem que esperar... Tem que esperar recarregar Não, eu tô errando Eu tô errando, tô errando Foge, 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 foge Foge, foge, foge Nossa, tô atirando em vez de... Em vez de... Ao invés de... Opa Peraí, 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 peraí Matei, matei, matei Matei um Matei um, matei um Matei dois Matei dois, moleque Matei dois, matei dois Meu Deus Vamos, vamos, vamos Mais um, boa Matei mais um Matei mais um Beleza, beleza, beleza Nossa, nossa, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Agora é a hora, hein, moleque Agora é a hora, moleque Agora é a hora Nossa, mano Você é louco, irmão Você é louco que eu tô pegando a manhã do bagulho Você é louco que eu tô pegando a manhã do bagulho Vamos, vamos, vamos Agora é fácil, né? Boot é fácil Beleza, beleza Tá Agora vamos fazer aqui, ó Vamos destruir, meu Deus Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Nossa, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uhuuu Vai, 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 vai Nossa, tem que fugir, tem que fugir Nossa, mano Eu vou morrer, eu vou morrer Não, não vou morrer não Não quero morrer não Não quero morrer não Meu Deus Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Nossa, tô fugindo, mano Tô fugindo agora Tô fugindo Recuperou A vida recupera, né, galera A vida recupera Tá, beleza Ah, agora, moleque Você viu, né Meu especial ficou pronto Eu já desci a lenha nele, mano Já desci a lenha nele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos matar, vamos matar, vamos matar Matou Boa Boa, boa Vamos, 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 vamos Mata, 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 mata Boa Nossa, agora vai, agora vai Você é louco Olha isso Nossa, moleque Matei mais um Matei mais um Matei mais um Nossa, nossa, nossa Três segundos Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Nossa, moleque Nossa Você é louco Eu tô zica Eu tô zica no bagulho, moleque Eu tô zica no bagulho Nossa, vai, vai É o boot, né É o boot, né Normal Ganhamos a primeira aí Bruno Clash e os dois boots ali Ganhamos a primeira partida, mano Que legal, cara Gostei mesmo É Com certeza vai ter muita coisa a mais Então vamos lá Procede Tá, não quero que permita não Beleza Tá, eu tenho ali, ó Eu acho que são fases Ah, são eventos Tá, escolhe o seu evento E tal Beleza E aí aqui ele tem algumas coisas Deixa eu ver até aqui Ah, aqui dá pra comprar É a parte de comprar gemas Comprar ouro Gem packs Tá Aqui é meus heróis, ó Que são os heróis, ó Ó, meus brawlers Meus brawlers 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 Tá Pelo que eu entendi ali É, é, não sei muito bem, né Vamos ver Eu tenho que, eu tenho que Vou ter que aprender ainda, né Essa é a Shelly Eu tenho a Shelly? Isso, eu tenho a Shelly Shelly, Shelly É Vida dela 800 É Tenho também ali, ó Damage Damage É 80 E o upgrade Level 2 Tá, é aquele É aquele especial, né Aquele especial Ah, é 80 ali Cara Aqui são os brawlers, né E aqui no meio É o evento Beleza Aqui Ah, aqui é pra escolher Seu bando, mano Aqui é pra escolher Seu bando É tipo clã É tipo clã Aqui é pra criar O bando E aqui são seus amigos Tá, beleza Tem várias Tem várias Ah, tem aqui Wicked Gaming Vou criar um Será que dá pra criar um? Como faz aqui? Vamos criar um Vamos criar um Será que gasta dinheiro? Não, acho que não Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá, mano Nossa Nossa tropa Nossa tropa É Nosso Nosso bando Nosso bando É Nosso bando É B Clash B Clash Team Team B Clash Team B Clash Team Boa B Clash Team Deixa eu ver a minha bandeirinha Minha bandeirinha Minha bandeirinha Tá, vai ser essa Essa Vai ser a verde Vai ser a verde Que eu curti a verdinha É Tá aberto Tá, beleza Criar Criei Criei A minha primeira O meu primeiro clã Aqui no Brown Stars Galera Brown Stars Beleza Já temos um bando Já temos um bando Já temos um bando Se você tá vendo Essa Esse vídeo aqui Já pode vir pro meu bando Se quiser colar no meu bando Tamo junto Rapaziada Deixa eu ver aqui Ele fala Ah, aqui é tipo Ele fala notícias do Brown Ah, beleza Tá, beleza Show Tá bom Vamos ver Vamos tentar jogar mais uma Será que dá pra jogar? Não sei como que faz aqui Join Game Room Deixa eu ver aqui como faz Ah, tá, tá Boat Brown Cop Brown Brown Vamos Brown Ih, mano Ah, vai fechar em minutos Pra manutenção, galera Bom, acho que não vai dar pra jogar Vamos ver se aqui Copio também não É, tá fechando pra manutenção, galera Foi só brincar um pouquinho Deixa eu ver É, não vai dar pra jogar nada Ó, não vai dar pra jogar nada Perdemos Perdemos a conexão Provavelmente aí vai entrar em manutenção É, vamos ver Se não conectar de novo É porque entrou em manutenção Foi o tempo de gravar A prima Os primeiros É, é Detalhes do jogo ali Entrando no jogo Agora com vocês E entrou em manutenção Então é o seguinte Eu vou aproveitar E eu vou dormir, né, galera Por quê? O que acontece? São exatamente 3h45 da manhã Quando eu tô gravando esse vídeo Acabou de liberar pro download E é Pra contas canadenses, né, galera Então Fiquem ligados Tem que ter conta canadense É apenas o lançamento Não há uma Uma data pra vir Pra outros países É apenas um teste, né, galera É Soft Launch Então Temos aí que saber Se vai virar E pra virar Todo mundo baixa Joga aí Curte bastante Que aí eles podem trazer pra gente No Brasil também E pra outras Outros países também Beleza? Então é isso, galera Assim que voltar Da manutenção Assim que acordar também, né, galera Eu volto pra vocês Mostrando um pouco mais E se você ver o vídeo Já vem entrando No meu bando Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Primeiras impressões do Brown Stars Pra vocês aqui no canal Bruno Clash Um abraço É nóis Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Fique vida